Você sabe todas as regras que uma pessoa que usa óculos precisa para dirigir? Pois é o que eu vou esclarecer para você no vídeo de hoje. A Tão Sonhada CNH é um documento que te permite conduzir veículos, seja moto, carro, ônibus, caminhão e tudo mais. Vamos focar um pouquinho então aqui na CNH categoria B, que talvez seja mais tradicional, mas a regra que eu vou falar aqui vai funcionar para todas elas, tá bom? E entre as avaliações que você precisa fazer para estar apto a conduzir um automóvel, seja ele qual for, é o seu exame médico. E dentro ali das questões que o avaliador vai fazer é conferir a sua visão, a sua vista. Então são duas as possibilidades, se você já chegar lá falando que usa óculos e você vai fazer o teste com a necessidade do óculos bonitinho, ou você chegar lá sem óculos e ele vai perceber durante o teste que você precisa então do uso do óculos. Nesses dois casos, quando você for realizar a sua prova realmente prática do DETRAN e quando você for pegar o seu documento, ele vai ter uma leve diferença em relação ao documento de uma pessoa que não usa óculos. Nesse caso ali no campo observações, ele vai ter a letrinha A. E o que significa essa letrinha A? Significa então que você obrigatoriamente precisa de óculos ou lentes corretivas então para conduzir um veículo, tá bom? Então imagine que você está numa blitz e uma autoridade de trânsito te para e pede ali o documento do carro e do motorista. Bem padrão. E aí ele vai olhar ali o seu documento e vai ver que no campo observações tem a letrinha A. E aí ele vai ver se você está usando ou não óculos. E aí ele vai ver lá a letrinha A, olhar para você e falar Ah, o camarada está de óculos. Então está tudo certo. Ou ele vai olhar para você e vai ver que você não está com óculos. E aí, o que acontece? Pode ser lentes de contato, não é mesmo? Nesse caso você só precisa provar de alguma forma ali que você está usando lentes de contato e que você está de acordo então com o que está explícito no seu documento. Mas, por acaso, se por algum motivo você não esteja de óculos e aquela questão não pode ser solucionada no momento, caso, por exemplo, você esteja com o seu óculos ali no veículo e simplesmente não colocou, vai ter algumas consequências um tanto quanto sérias. Nesse caso são duas as situações. As duas as consequências, melhor dizendo. Primeiro, você vai ser multado, já que você vai estar cometendo uma infração gravíssima. Afinal, você não está de acordo com o que está ali explícito no seu documento. A infração para quem deve usar óculos e simplesmente é parada numa blitz. Sem o uso do objeto, sem a lente corretiva, seja o que for, você vai pagar uma multa de R$293,47 e ainda levar 7 pontos na sua CNH, tá bom? Além disso, a outra situação que eu comentei, a outra consequência no caso, é que o seu veículo vai ser retido até que a situação seja resolvida. Ou seja, você pode pedir para alguém te trazer o óculos caso ele não esteja ali com você, as suas lentes, ou até que um condutor apto a dirigir também possa assumir a direção. Mas tenha certeza que você não vai sair da blitz dirigindo, sendo que na sua CNH está falando que você precisa do óculos e da lente e você não vai estar ali com o óculos em si. Você já sabia de todas essas consequências? Comenta aqui embaixo se por acaso você usa óculos, já esqueceu o objeto alguma vez e passou por uma situação dessa. Eu vou gostar muito de saber e, claro, vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!